Gestos comuns que podem significar perigo no trânsito e prejuízo no bolso. A maioria de nós motoristas já deve ter se pegado em alguma dessas situações pelo menos uma vez. Admita, comer ou beber, fumar, usar fones de ouvidos, calçar chinelos ou um sapato de salto muito alto e colocar o braço para fora da janela do carro. Parece atitudes inofensivas e banais, mas se você estiver dirigindo, saiba que são infrações de trânsito de gravidade média, rendem 4 pontos na carteira e 130 reais de multa, isso mesmo. Mas e por quê? A gerente de fiscalização da SMT explica que cada uma dessas situações apresenta um risco, pois o motorista se vê obrigado a dirigir com apenas uma mão no volante e com a atenção desviada do foco principal, que é o trânsito. Esses gestos acabam dificultando a manobra dos veículos, do condutor em relação ao seu veículo, em caso de uma necessidade rápida. No caso dos fones, eles impedem que o motorista ouça alertas como uma buzina, sons de sirenes e até o aviso sonoro de um fiscal de trânsito. E quanto aos sapatos, é melhor e mais seguro estar descalço do que com um calçado que possa se prender nos pedais e atrapalhar os movimentos. Qualquer calçado que comprometa a utilização dos pedais é prejudicial, pode causar algum dano, pode prender nos pedais e dificultar que o condutor tenha controle do seu veículo. O Leandro é motorista de aplicativo há mais de um ano. Ele conta que veio do interior para trabalhar em Goiânia e no começo estranhou bastante o trânsito movimentado. Levou algumas multas. Era uma avenida, mas não tinha movimento e aí eu fui buscar um passageiro e resolvi fazer um gatinho, aquele famoso gatinho. E aí foi onde eu acho que as câmeras me pegaram. A outra foi lá no terminal, praça A, estacionei pra uma passageira descer, foi o prazo dela descer, eu acho que foi 5 pontos e 193 reais. Foi só recentemente que ele descobriu que pequenos gestos do cotidiano podem render mais multas. Ele que costuma beber bastante água, admite que já fez isso dirigindo. O braço pra fora da janela do carro também é comum. Felizmente ele não fuma e nem tem o hábito de usar fones de ouvido. E costuma ser cuidadoso ao usar o celular. Mas não gosta de dirigir de tênis ou um sapato fechado e por isso só trabalha descalço. Mais consciente dessas regras, Leandro agora pretende ser mais cauteloso. Até semana passada eu não sabia dessas regras, não sabia, não tava ciente delas. E com certeza eu vou tomar mais cuidado, ficar mais atento. Eu acho que não só pelo fato das multas, mas sim pela responsabilidade. Obrigado. Obrigado.